Nesta segunda-feira do TV Esportes, você confere. Dois grenais vão decidir o título gaúcho de futebol feminino e o primeiro vai ser na quarta, no estádio Beira Rio. Atlântico de Erechim e Cascavel decidem esta noite quem vai disputar o título da Liga Nacional de Futsal. E mais uma entrevista sobre o Campeonato Sul-Americano de Canoagem que começa quinta-feira lá em Três Coroas. Bom dia, vai ter grenais na decisão do gauchão de futebol feminino. Na verdade, serão dois clássicos entre as rivais da capital. O primeiro deles já nesta quarta-feira, no Beira Rio. Nos jogos de volta das semifinais da competição, gremistas e coloradas passaram sem problemas pelas meninas do elite e do juventude, respectivamente. As tricolores, após o 8 a 0 em Ijuí, não tiraram o pé no estádio Vieirão, em Gravataí. No final, mais uma goleada impiedosa, agora por 12 a 0. Cinco desses gols foram marcados pela atacante Raíssa Bahia, escolhida a craque do jogo. Já as gurias coloradas jogando em casa voltaram a superar as Esmeraldas, dessa vez por 4 a 0. Em Caxias do Sul, no confronto de Ida, tinham triunfado por 2 a 0. Fábio Simões, Juliana, Lele, Jenny foram as goleadoras da tarde no Sesc Protássio Alves. Mas quem levou o prêmio de melhor em campo foi a 10 Alvi Rubra, Duda Sampaio. Com melhor campanha na competição, as tricolores vão decidir o título em casa, na Arena, domingo, dia 6 de novembro. Mas o primeiro duelo da decisão está marcado para esta quarta-feira, feriado de finados, no Beira Rio, em horário ainda por definir. E vai ter adrenalina nas águas do Rio Paranhana. De quinta a domingo, a cidade de Três Coroas vai sediar o Campeonato Sul-Americano de Canoagem, no Parque das Laranjeiras. Delegações de vários estados brasileiros e de países vizinhos já estão chegando com mais de 120 atletas para treinar, fazer o reconhecimento do Rio, que nos dias que antecedem o evento e quem traz mais informações ao vivo aqui no estúdio sobre a competição é o diretor de turismo de Três Coroas, Christian Krummenauer. Christian, uma competição muito importante acontecendo aqui no estado, num local que é considerado ideal para a prática da canoagem. Bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Sim, Três Coroas é um templo da canoagem em rios de corredeira. Estamos retornando com as competições internacionais no Parque Ecológico das Laranjeiras. Onde teremos mais de 120 atletas, os melhores atletas da América do Sul estarão competindo em diferentes modalidades. Teremos competições do slalom, teremos o descida clássico. Enfim, estamos superansiosos. A cidade já está vivendo esse momento, porque nós já temos importantes delegações, já se adaptando, treinando às belas corredeiras do Rio Paranhana. Interessante a gente destacar que o Christian, ele é um ex-atleta, já foi inclusive campeão brasileiro. Christian, conhece bem da modalidade, então inclusive se formou na Escola de Três Coroas, que é uma cidade com tradição na canoagem. Exatamente. Três Coroas tem na sua cultura essa interação com a vida ao ar livre, porque nós temos um rio excelente de corredeira. E tive a oportunidade, sim, de estar representando o Brasil durante muitos anos. Faço parte de um grande grupo de amigos e colegas que compomos uma associação, que é a Azteca, a Associação Três Coroenses de Canoagem, que tem um excelente trabalho com a comunidade, um projeto escola, que leva os alunos da Rede Ensino Municipal em parceria com a Prefeitura Municipal, fazendo com que o esporte exerça-se uma excelente função social de desenvolvimento. E já formamos atletas a nível mundial, tivemos presença em três Jogos Olímpicos, e recentemente no Brasil este mesmo grupo fez parte do Field of Play, que é a parte técnica de competição dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Que legal! E como é que as mulheres estão representadas nesse esporte? A gente sabe que tem uma das melhores que está vindo participar do evento aqui, que é a Aninha, é isso? Isso, a Aninha, Ana Sátila, a brasileira, ícone internacional na canoagem, hoje ela já está entre as dez melhores canoístas do mundo, e representou o Brasil nos últimos dois Jogos Olímpicos, representaste muito bem, e estará remando nas corredeiras do Rio Paranhana, lá que ela tem uma grande facilidade de navegação, tenho certeza que estará fazendo um show ali nas corredeiras. Ideias que ainda são minoria, mas vão aos poucos ganhando mais espaço no esporte. Com certeza! Inclusive no Projeto Escola, em Três Coroas, a gente tem a participação feminina aí de grande relevância, é muito importante a gente ter essa participação, tanto masculina e feminina, e para a gente poder ter um esporte realmente participativo para todos. E tem outros destaques também, que tem grandes atletas brasileiros, tem campeão europeu que está vindo. Exatamente! Nós em Três Coroas, em destaque, temos dois atletas, que é o Guilherme e Mapelli, que é o Gui. A gente até está vendo umas imagens aí de como é que funciona a canoagem lá em Três Coroas. As imagens que estão passando é na raia de Três Coroas, essa modalidade slalom, onde o canoista tem um percurso de aproximadamente uns 400 metros de pista, de corredeira começo, meio e fim, e nós temos as chamadas portas, compostas de duas balizas, onde as verdes e brancas são a favor da corredeira, e as vermelhas e brancas contra a corredeira, chamadas portas de remonto. É uma atividade, uma modalidade esportiva, aonde não somente força, e sim bastante técnica, né? Inclinação de corpo, utilização da embarcação, é uma modalidade extremamente linda e olímpica, né? Importante destacar, explicar um pouquinho das diferentes modalidades, que é contra, a favor da correnteza, então, tem um pouquinho de tudo. Exatamente! É uma competição aonde os atletas competem entre eles mesmos, né? Eles estão concorrendo com o seu resultado, porque é uma atividade cronometrada, e à medida em que eles tocam na baliza, eles são penalizados com dois segundos a mais, e se porventura eles não fazem alguma das portas, a penalidade é de 50 segundos, tirando eles 100% de um resultado positivo. Lembrando que a diferença entre um atleta e outros, de ponta, são centésimos de segundo no decorrer da prova, né? Bem competitivo. Agora, para o público que for lá conferir, também vai ter uma programação cultural, com shows, gastronomia... Exatamente! As competições, isso já começa no meio da semana, dia 3, as provas, né? As classificatórias, mas o grande momento do evento acontece dia 5 e 6, sábado e domingo, as provas iniciam já às 10 horas da manhã, e à tarde, finalizando ali as provas por volta das 16 horas, iniciamos com uma apresentação, né? Uma programação cultural, trazendo aí as manifestações culturais regionais, e principalmente locais, aí harmonizada com a nossa gastronomia local, nós temos um food park gastronômico, dando aí, né, destaque às comidas locais, e também às nossas cervejarias artesanais. Olha aí, muitas atrações para os turistas também visitarem a cidade, aproveitarem e conhecerem um pouquinho mais a canoagem. No site a gente confere agora aí o endereço para mais informações, você que quer aproveitar, fazer um programinha turístico em Três Coroas, prestigiar a canoagem, todos os detalhes ali no site da tela. Os ingressos têm um quilo de alimento não perecível e valores bem acessíveis. Exatamente, o ingresso, então, é um quilo de alimento, a associação, né, o evento sempre tem esse cunho social, para os locais que moram em Três Coroas, o ingresso é de R$ 5,00, e para os visitantes é R$ 10,00, e aí tem direito a provas, a shows, enfim, tudo que o Parque Ecológico das Laranjeiras oferece, que é bastante coisa, que é a celebração da vida ao ar livre. Legal. Para a gente encerrar, só destacando que é um momento de retomada, com dois anos de pausa, em função do momento mais fechado da pandemia, qual a expectativa que vocês têm agora, tanto para essa competição, quanto para os treinos da canoagem, que imagino que tenham sido afetados, um esporte tão importante lá para a cidade de Três Coroas, pertinho aqui de Porto Alegre, por sinal, né? Exatamente, a gente está com uma expectativa de milhares de pessoas novamente prestigiando esse belo evento esportivo. Estamos retomando, é um sul-americano acontecendo aqui pertinho de Porto Alegre. E já estamos aproximadamente 92 quilômetros de fácil acesso, e já estamos olhando para logo ali à frente, temos no ano de 2023 um grande evento, subindo um degrau, mais um evento internacional na Cidade Verde de Três Coroas, que corre um dos mais lindos e belos rios de corredeira da América do Sul. Vamos aproveitar e formar atletas olímpicos também, então. É isso aí. Muito obrigada, essa foi a entrevista com o Christian Kurmenauer, que é diretor de turismo lá do município de Três Coroas, cidade que cedia a partir de quinta-feira, de quinta a domingo, o sul-americano de canoagem. Muito obrigada pela sua presença ao vivo no TV Esportes. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima. E da canoagem nós passamos para o futebol, porque tem noite decisiva para o Atlântico de Erechim, na Liga Nacional de Futsal. Um empate com o Cascavel no Paraná, garante o clube na decisão contra o já classificado Corinthians. A partida começa às seis e meia da tarde, no Ginásio da Vega, no interior paranaense. Na partida de ida, vitória do time gaúcho por 1 a 0, para garantir uma vaga na final da competição, a Serpente precisará de uma vitória no tempo normal, levando a partida para a prorrogação, onde joga por um empate. Já o Atlântico joga pelo empate no segundo confronto das semifinais. A delegação do Galo está em Cascavel desde sábado. O técnico Tiago Raup orientou dois treinamentos no final de semana. Ele acredita que o momento é de cuidar dos detalhes e evitar erros que podem ser fatais pela qualidade do adversário. O jogo entre Atlântico e Cascavel pode ser acompanhado ao vivo pela LNF TV, no endereço que você confere na tela. E na Liga Gaúcha de Futsal, sete times já estão garantidos nas quartas de final. Age, Passo Fundo, Cerca e Lagoa garantiram no fim de semana um lugar na próxima fase da competição. Passo Fundo e Cerca protagonizaram as classificações mais dramáticas. Só nos pênaltis levaram a melhor sobre Guarani de Frederico Westphalen e Horizontina, respectivamente. Mais tranquilas foram as vitórias caseiras da Age e do Lagoa Futsal. A equipe de Guaporé bateu a AVF por 2 a 0 após o empate em Vacaria no jogo de ida. Já o time de Lagoa Vermelha repetiu o 4 a 1 conseguido no primeiro embate em seu baque. A última vaga disponível nas quartas de final é disputada por Atlântico e a Futs. O duelo de volta acontece na próxima sexta-feira em Erestim. Na partida de ida, em Seberi, houve uma igualdade a seis gols. Em jogo equilibrado, o Caxias do Sul Basquete perde para o Minas em Belo Horizonte e conhece a primeira derrota na Liga Nacional. Na sexta-feira, o time do técnico Rodrigo Barbosa foi derrotado por 87 a 81 para o Minas. No primeiro período, os caxienses souberam suportar a pressão dos donos da casa, chegando a ter a vantagem de 18 a 13. Os mineiros reagiram, deixando tudo igual em 19 a 19. O segundo quarto foi o melhor momento do Caxias na partida. A marcação do time da Serra aumentou. Stefano com 10 pontos e Arthur com 8 comandaram a vitória parcial de 43 a 34 no primeiro tempo, com 24 a 15 no quarto. Mas a parada fez mal para os gaúchos. Só deu Minas no terceiro quarto, com 28 a 13 na parcial, virando o placar no jogo para 62 a 56. No quarto final, Caxias lutou muito e voltou a liderar o placar por um ponto, 71 a 70. Mas na reta final, o Minas foi mais efetivo, tudo igual no último quarto, 25 a 25, confirmando a vitória por 87 a 81. O Caxias Basquete volta à quadra na próxima quinta, enfrentando o Brasília em casa. E a Sojipa sediou no sábado o Campeonato Estadual de Atletismo Adulto, reunindo alguns dos melhores atletas gaúchos da atualidade. participaram mais de 400 competidores de 40 municípios, representando 26 clubes. A Sojipa foi a campeã geral, vencendo no masculino e no feminino. Encerramos o programa de hoje com algumas imagens da competição. Voltamos amanhã ao meio-dia. Eu espero você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri